Nossa, foi realmente assim, técnica e emoção, né, tem horas que essas duas coisas se encontram, então a gente teve tudo ontem, são os dois melhores times do Brasil, né, então a gente espera que quando se encontram no feminino, eles façam isso aí que fizeram ontem, foi realmente uma noite de glória, o que eu, pra não dizer que não falei de cravos, o que eu acho é o seguinte, foi colocado às seis e meia da tarde, numa segunda-feira, como, parece que às vezes a federação pensa assim, como a gente pode fazer pra que menos pessoas vão ao feminino, ah, vamos colocar numa segunda-feira, às seis e meia esse jogo, era um jogo pra estar lutado, pra fazendinha estar lutada, sabe, abre, abre, o futebol feminino está em construção, ele precisa ser construído, é apoio, abre, abre os portões, sabe que talvez não vá muita gente às seis e meia numa segunda, abre, deixa a galera aí, leva um quilo de arroz, eu não sei, pensa criativamente a respeito disso, sabe, olha só o espetáculo que foi visto por duas mil pessoas. Não, isso é ridículo, porque, pensa, era clássico, derby, as atuais campeãs brasileiras contra as atuais campeãs da Libertadores, jogadoras da seleção em campo, em ano de Copa do Mundo, Danilo, segunda-feira, seis e meia da tarde. É, a justificativa que eles vão dar e que a gente não precisa nem de perto concordar é a questão de grade de televisão, né, ah, esse horário que dá pra transmitir, nem de perto a gente tem que concordar com isso, até porque se, como vocês disseram, os dois melhores times do futebol feminino no momento, em ano de Copa, se a grade de televisão não entender que pode colocar num horário mais nobre, também pra colaborar com as arquibancadas e tudo mais, então a gente tá vivendo um grande problema. Realmente foi uma falta de prestígio e é, assim, é triste, né, quando a gente vê um jogo desse tamanho, com arquibancada vazia ali, com pouca gente. Já tem a questão de não poder ter torcida dos dois times, que é um problema que se originou no masculino e que o feminino herda, não pode ter torcida do Palmeiras em jogo de Palmeiras e Corinthians e vice-versa, quando for o mando do Palmeiras. E aí, pra piorar um estádio vazio daquele, pelo menos o jogo foi muito bom, o jogo foi bem bacana, mostrou bastante alternativa, a única coisa que não mudou é a freguesia do Palmeiras pro Corinthians, o que o Palmeiras é freguês pro Corinthians no feminino, toda a freguesia que existe no masculino do Palmeiras atualmente, né, o Corinthians é um freguês convicto do Palmeiras atualmente no masculino, no feminino, se eu não me engano, são 12 jogos, os últimos 12 jogos, uma vitória do Palmeiras. Então, realmente, é uma freguesia absurda no feminino. Uma compensação, né, porque aí cada um fica feliz. É, fica feliz de um lado. Fica injusto, é. E também, gente, o jogo foi na fazendinha, né, e a iluminação é precária, sabe? Então, a imagem que fica, assim, é um estádio vazio, escuro, arquibancadas vazias, então, a estética importa. O recorte estético feito do jogo é um recorte de fracasso, quando é o oposto, é o oposto disso, sabe? Então, todo o futebol hoje é organizado pra TV, a gente sabe disso, né? Tudo, todo, é um espetáculo televisionado, tanto faz se vai ter gente ou não em campo, mas não é tanto faz, muda completamente tudo, né? Verdade. Verdade.